Professor Clóvis aqui e você está na aula Como Afinar o Violão Muito Fácil para Iniciantes, Joguinho da Velha 1 barra 2 Esta aula é super detalhada, é para você que não sabe afinar nada Mas, depois que você assistir essa aula, você deve continuar na aula 2 de 2 Vai ser Como Afinar Muito Fácil para Iniciantes Aliás, Como Afinar o Violão Muito Fácil para Iniciantes, Joguinho da Velha 2 barra 2 Use a aula 2 de 2 quando você já estiver compreendido todo o assunto desta aula com explicação Na aula 2 é só o diapasão eletrônico, é só as notinhas de referência Vai ser muito mais rápido você afinar por lá do que usando esta aula inicial, tá bom? E Afinar o Violão é fácil, mas precisa de um pouquinho de experiência Eu acredito que com tudo que eu vou ensinar aqui, você vai ter o seu problema resolvido E eu tenho uma videoaula ensinando a afinar com o diapasão eletrônico do celular Eu quero recomendar, aparece aqui no balãozinho, tá certo? E, digo, se você tiver muita dificuldade no começo, saiba que é normal Pode pedir ajuda a algum amigo, tá? E você pode também afinar pelo ouvido, usando a aula de hoje E conferindo com a aula da afinação usando o diapasão eletrônico, usando o celular O que eu vou te pedir? Insista no ouvido, porque o ouvido realmente é o mais importante, tá certo? Então, primeiramente, presta atenção aqui na minha mão direita, tá? As cordas do violão contam-se de cima para baixo Então, aqui eu tenho o Mi, vai decorando Depois eu tenho o Lá Depois Ré Depois Sol Depois Si Depois Mi Olha aqui pra mim Isso aqui é fácil, mas você tem que decorar, tá bom? Olha aqui de novo, olha aqui de novo A Mi equivale à letra E Certo? A Lá equivale à letra A A corda Ré equivale à letra D A corda Sol, a letra G A corda Si, a letra B E a corda Mizinha, a letra E Só que olha aqui, presta atenção A Mizinha é a mais fininha Então, aqui na tela aparece como E minúsculo E a sexta corda grave Como E maiúsculo Tá certo? Aqui, ó Aqui em cima Olha aqui, ó Chega aqui bem pertinho aqui pra mim Eu tenho o que eu chamo de Tarraxa Então Se eu Pego a tarraxa E viro nesse sentido aqui, ó Desse sentido para este Eu estou afrouxando a corda Tá ok? Então, olha aqui, ó Estou na quinta corda Vou virar desse sentido para este, ó Ó Abaixa a corda Tá vendo, ó Vou pegar a corda Ré E vou virar desse sentido para este, ó Então aqui eu tenho A Mi grave A Mi grandona O E maiúsculo O A Que é o Lá Aqui eu tenho o D Que é o Ré Logo aqui Nesta aqui Eu tenho a G Sol Aqui eu tenho a Si E aqui eu tenho a Mi Zinha Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Professor, por que você está afrouxando a corda do seu violão? Porque o meu violão já está previamente afinado Tá certo? Eu vou supor que você acabou de colocar a corda no violão E que você precisa apertar a corda para chegar no ponto correto da afinação Tá certo? Então, se você não sabe nada sobre a afinação, comece do zero Deixe a corda frouxa Para você ter só o movimento de apertar a corda Tá certo? Então, eu vou pedir para você olhar aqui na tela do computador Tá certo? Olha aqui Ele chega de cara Tocando o E Tá? O E O E é a sexta corda Aqui no computador aparece a direita Certo? Aqui no violão Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Olha aqui, ó Aqui no violão é aqui em cima Tá certo? Então, veja Ele toca o som aqui na sexta corda E eu comparo com o que está aqui O lance aqui é você trabalhar a parte da comparação É um trabalho de medição que nós estamos fazendo Como o teu ouvido não está afinado ainda Você sabe que este Mi do computador é um pouquinho mais alto Um pouquinho mais grave E anteriormente eu afrouxei a corda Certo? Agora você vai ter que fazer o que? Você vai trabalhar Olha aqui a tarraxa Chega aqui na tarraxa pra mim Você vai apertar a tarraxa nesse sentido aqui, ó Você vai tornar a corda mais aguda A corda mais alta Certo? Antes fizemos desse sentido para este E agora é o contrário Ela está frouxa Você vai apertar, apertar, apertar Até que ela chegue no ponto ideal de afinação O princípio é este Tá certo? Então eu vou escutar mais uma vez aqui A sexta corda Então ela fez Ela fez Tenta imitar esse som com a sua voz aí, ó Faz comigo Tenta imitar esse som com a voz, ó Você vai tentar deixar a sexta corda do violão desse jeito Ó Eu sei que está baixo Eu vou apertando Até que chegue no ponto Que eu acho que está mais ou menos Tá certo? No começo Realmente Se você conseguiu mais ou menos Já está bom Aí você afina o dia seguinte Fica melhor ainda Outro dia Melhor ainda Quando o B você está afinando Correto Tá? Mas não tenha um violonista Que não tenha passado Por essa fase Tá? Não se desespere Não fique nervoso Que você vai conseguir Se eu afino Eu bato aqui E confiro com o que está no computador Ó Opa O diapasão Aqui no computador Foi para a próxima corda Foi lá para o Lá Certo? E Eu vejo que isso aqui Não tem nada a ver Com o que está sendo tocado ali Não é verdade? Passou muito do ponto Então se passou do ponto Como é que eu sei que passou do ponto? Eu confiro aqui Ó Ó Opa Mudou a corda de novo Isso é normal Ó Agora chegou no ponto Ó Ele mudou de novo É normal Você vai fazer isso diversas vezes Tá? Ele chegou no ponto Como é que eu sei que chegou no ponto? Parece que esse som aqui Ele casa com o som que está saindo no computador Isso é questão de treino É questão de acostumar o ouvido Eu volto aqui o vídeo um pouquinho Tá? E Opa Agora deu certo Ó Automaticamente ele foi para a corda Lá Então eu pego o Lá aqui E eu vejo que está mais baixo Ó Ó Eu confiro lá Do computador E toco de novo Repito Ele mudou automaticamente para o Ré Olha aqui para mim Olha aqui para mim O diapasão do computador vai tocar duas vezes a corda Duas vezes a nota No começo É um pouco difícil Para quem não está acostumado Mas você sabe que vai vir duas vezes Você volta um pouquinho naquele ponto ali Que vai dar a afinação correta Tá? Eu vou te passar um macete Que é o seguinte Eu afinei a Mi E afinei a Lá Tá certo? Chega bem próximo aqui para mim Bem próximo aqui ó Ó Eu tenho aqui terceira casa E aqui quinta casa no violão Tá? Aqui eu tenho sexta corda E aqui eu tenho quinta corda Chega o mais próximo que você puder Se a corda estiver afinada Eu vou apertar aqui ó Na quinta casa sexta corda Tá? E vou tocar Por ressonância Por questão de física Tá? A corda de baixo vai vibrar Veja ó Percebeu que vibrou? Eu toco de novo ó Ó Olha aqui para mim Isso é tão fácil Que até tua avó vai conseguir entender Professor eu toquei Mas não vibrou a corda de baixo Professor Então porque não está afinado Não depende nem do ouvido Depende só do Do visual Tá certo? E assim nós vamos fazer Com todas as cordas Exceto Eu disse Exceto a Terceira corda Por que professor? Por questão de física Questão de matemática Questão de construção física Do instrumento Mas nós vamos fazer Todo o processo agora Um pouco mais rápido Em todas as cordas Você vai ver Que eu aperto Na quinta Casa E confiro Na corda de baixo Somente aqui na terceira Que eu vou apertar aqui ó Quarta casa Aqui é quinta casa Aqui é quarta casa Tá certo? Então vamos lá Eu toquei aqui ó Na sexta E a de baixo Está afinada Por que? Porque deu a tremidinha Você está vendo no vídeo aí Agora eu venho aqui na Quinta Eu toco ó A de baixo está afinada Tremeu? Não Mas eu sei que essa Quarta corda Está mais baixa Então eu Aperto a tarraxa Nesse sentido Daqui pra cá ó E confiro aqui ó Chego aqui na Quinta corda Que é a minha corda De referência Toco na quinta Esperando que vibre A quarta Que é de baixo Vibrou? Vibrou ou não? Então se não vibrou Eu refaço o processo Escuto aqui O ré E toco as duas cordas Eu toco aqui A quinta corda Com o dedo um Na quinta casa Ele vai ter o mesmo som Da quarta solta Tá o mesmo som? Tá o mesmo som Tá? Agora Eu aperto novamente Aqui na quinta casa E vejo Que a quarta corda Está vibrando sim Estava vibrando E você não percebeu É uma vibraçãozinha Pequena É uma vibraçãozinha Sutil Não vai dar um terremoto Aqui É uma coisa bem sutil E se eu estou na dúvida Eu toco a corda de cima Com a corda de baixo Como aqui Eu poderia ter apertado A sexta corda A quinta casa Tocando a sexta Tocando a quinta solta Tá certinho o som Depois eu venho pra Quarta Depois eu posso fazer a mesma coisa Aqui na Quarta E terceira corda Tá igual esse som? Não tá A quarta eu acabei de afinar A tarraxa da quarta corda Está aqui Certo? E aqui está a tarraxa da terceira A terceira eu sei que está mais Baixa Então o que eu faço? Eu toco Aqui No computador Veja aqui Olha aqui no computador Eu vou usar o G Que é a terceira corda Que é a Sol Vamos escutar o G Tocou o Ré Opa Sol E emito Sol Aqui está baixo Sol Vou aumentando Sol Ficou mais ou menos Parecido com a minha voz Tá certo? Sol E eu venho aqui Na quinta casa Quarta corda Que era a corda Que eu já tinha afinado E toco E bato E olho na corda de baixo Vibrou a cordinha de baixo Ou não? Não tá vibrando? O que você acha? Não tô conseguindo ver Não tá conseguindo ver Não Então o que você faz? Você toca aqui na quarta corda Junto com a terceira Toca as duas juntas A terceira corda Está um pouquinho mais baixa Então eu aumento Um pouquinho Aqui na tarraxa Venho aqui na tarraxa E Aperto um pouquinho mais Opa O meu vírus está dizendo Que afinou Tá certo? Aí o que você faz? Você toca as duas cordinhas Você toca a quarta Que você tinha afinado E mais a terceira Que é a que está afinando agora Toca as duas juntas Deu mesmo o som? Sim Agora Deu Joia Pra confirmar Eu toco aqui na quarta E não toco a terceira Vibrou? A cordinha de baixo? Vibrou Agora Vibrou Olha aqui pra mim Isso aqui não é coisa Do outro mundo É coisa fácil Mas precisa de treino Precisa de prática Tá bom? Agora Você vai pegar a única corda Que é diferente Que é a terceira corda Todas nós afinamos Na quinta corda Mas a terceira É aqui na Quarta casa Quarta casa Então aqui ela está Afinada Tá? Eu toco a terceira E comparo com a Si Solta Segunda corda solta Olha como fica horrível Esse som Que coisa mais feia do mundo Olha aqui Olha aqui Olha pra mim Dói no ouvido Veja como isso não tem nada a ver Dói Então o que eu vou fazer Eu vou apertar A tarraxa Da segunda corda Que está aqui E vou apertar Confiro aqui Toco Na quarta corda Terceira casa E confiro com a Segunda corda Deu certo? Deu certo Eu toco as duas juntas Está o mesmo som? Está Para tirar a dúvida Eu toco na terceira Que é a corda afinada E comparo com a Si Segunda corda solta Olha Vibrou ou não vibrou? Vibrou Está vendo a vibraçãozinha? Uhum Então se vibrou É sinal que essa corda Está afinada Afinei a terceira Volta de novo Para todas as notinhas Na quinta casa Agora a minha nota De referência É a Mi da Segunda corda Que eu vou afinar Com a Mi solta Olha Está igual ou não? Está meio esquisitinho Está quase Está quase Está quase Então o que eu faço? Eu volto aqui Um pouquinho a tarraxa Deixo ela molinha Deixo ela mais baixa Para eu ter certeza Que está baixo Está bem diferente O som O que eu vou fazer agora? Eu vou apertando A primeira casa Até que fique igual O som da Eu vou apertando A primeira corda Até que fique igual O som da Segunda corda Olha aqui Não está parecido Aperto um pouquinho Aperto a Si Que é a segunda corda Afinada E comparo com a Mi Não está próximo ainda Aperto mais Opa Parece que está igual O que eu faço? Eu toco as duas Ao mesmo tempo E olha aqui para mim Agora está igual Igualzinho Está igualzinho Mas será que está certo Professor? O que você faz? Olha aqui para mim Olha aqui Eu toco na segunda corda E a primeira tem que vibrar Vibrou? Uhum Então olha aqui para mim Você acaba de afinar O seu violão De uma maneira Ainda meio tosca Meio capengando Mas é normal no começo É assim que a gente começa Está certo? Repita esse processo Várias vezes Mesmo depois que você afinou Dê uma passada Nota por nota Usando o computador Tá? Que é só uma questão De alguns dias Daqui a alguns dias O teu ouvido vai estar habituado E a questão de afinar o violão Vai ser moleza 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 Para você Chegamos ao final desta aula E eu quero lembrar o seguinte Você deve usar a próxima aula Chamada Como afinar o violão muito fácil Para iniciantes Joguinho da velha 2 e 2 Lá não tem explicação Lá só tem as notas de referência Só as notas da corda solta Faça isso Que a sua afinação Vai ser bem mais Lá só tem as notas